Nesta quarta-feira, no Mineirão, por 1 a 0, o Corinthians voltará a São Paulo imediatamente, na madrugada desta quinta. A diretoria do clube fretou um avião particular para que jogadores e membros da comissão técnica retornem para casa logo após o Delo em Belo Horizonte. A intenção do Timão é de olho no confronto de volta com o Cruzeiro, marcado para a próxima quarta-feira, na Arena. A princípio, o time deveria voltar à capital paulista na manhã de quinta, em voo comercial, como ocorreu nas últimas partidas fora de casa no meio de semana. O clube não tem o costume de fretar voos. O único gol de embate no Mineirão foi marcado pelo Meio Arrago Neves, de cabeça, no fim do primeiro tempo, o Corinthians pouco incomodou a equipe de Mano Menezes ofensivamente, e viu Cássio fazer defesas de alto índice de dificuldade, uma, em cabeceio de Henrique, impressionante, a queima-roupa. O Corinthians volta a campo no sábado, contra o rival Santos, às 19h, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Jair Ventura ocupa a 11ª posição, com 35 pontos, 5 acima da zona de rebaixamento. A equipe de Jair Ventura ocupa a 11ª posição, com 35 pontos, 5 acima da zona de rebaixamento.